Deixo a porta entre e aberta Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas Minha alma, quanto mais horas Mais as horas tu me alongas Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas Só a dor trai o sossego No rodar desta ansiedade Quando há saudade me nego Fingindo não ter saudade Só a dor trai o sossego No rodar desta ansiedade Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas Minha alma, quanto mais horas Mais as horas tu me alongas Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas Minha alma, quanto mais horas Mais as horas tu me alongas Tão redondas são as horas Tão inúteis e tão longas